Tem uma telha quebrada no telhado aonde moro Quando chega a chuvarada ela chora, eu também choro A doiteira lá do canto cai sobre meu travesseiro Se junta com o meu pranto e forma um rio de despeio Foi uma pedra tirada por um coração fingido Deixou a telha quebrada e meu coração partido Quando não está chovendo que o céu é mais bonito Pela festa fica olhando as estrelas do infinito As noites que caem sereno As estrelas dizem adeus A telha fica encharcada igualzinho aos olhos meus Foi uma pedra tirada por um coração fingido Deixou a telha quebrada e meu coração partido E no mês do céu cinzento que é sempre o mês de agosto Pelo tricô entra o vento e depois bate no meu rosto Às vezes fico pensando o tempo que vem e faz Mas o choro da goteira por um coração cinzento que é sempre o mês de agosto Foi uma pedra tirada por um coração fingido Deixou a telha quebrada e meu coração partido Obrigado, obrigado